esse eu vou pegar pra mim olá pessoal do youtube adriano pedras preciosas hoje a gente está num pesquepague em vilena rondônia olha só que maravilha aqui ó quando você passar aqui em vilena procura assim o pesquepague piraculina olha coisa maravilhosa eu vou ver se eu vejo algum peixe pra te mostrar local muito bom é aqui já temos molinete tem em toda uma passarela legal ó tem vários locais aqui pra você pescar o tipo de peixe que você quer olha aqui aqui você tem tudo que precisa molinete pra pescar é lanchonete restaurante então é muito legal então são vários vários tanques de peixe agora vou tentar mostrar algum peixe pra você que eu ficar bem quietinho ele já viu a gente ó olha aqui ó aqui que peixe então estamos aqui aqui tem um peixe quietinho aqui ó ó o pessoal então aqui é o pesquepague aqui passa o rio piraculina só que aqui não é balneário mas como pra cima tem muito balneário e o pessoal não deixa passar aqui o rapaz deixou passar então vai que escapa alguma coisa lá de cima né com certeza porque eu já vi um monte de coisa assim rodada aí é lixo essas coisas aí então provavelmente vai achar alguma coisa aqui primeiro vou ver se eu vou achar alguma coisa depois a gente vai catar lixo tirar o negócio do rio bom lá que saiu esse canudo depois a gente tira é lá que é amarelo e dá como fosse quase igual ouro que cada configuração ele vai mudando eu coloquei bem tá profundo talvez eu mudo pra raso isso aqui deve ser ou cobre ou alguma coisa uma moeda antiga de deve ser de cobre ou alguma coisa depois eu vou mostrar pra vocês aqui ó aqui de folha aqui ó saiu bastante tranqueira dessa vez em uma chumbada uma chumbada com linha um negócio aqui ó um negócio aqui deve ser negócio de igreja alguma coisa de uma cruzinha feia de bolinha aqui ó um anelzinho desse de de lata mesmo como mais uma moeda e aí ali acho que é um lá que não tô vendo um negócio aqui dentro da água o outro negocinho tipo chaveirinho aqui depois eu vou mostrar pra vocês aquele chumbo alguma coisa eu pego aqui ó aqui é bom hein aqui é porque quase pouco detetorista aqui é setenta e um tá raro um pedaço de arame com canudinho vou jogar ali pra gente vai juntar uma tampa de cerveja e aí tá fundo fundo depois eu vou ver e aí 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 pode ser lacre e pode ser alguma outra coisa. Não é nada. Eu acho que deve ser lacre. Tem um barulhão aí, mas é aqui na chácara. O cachorro está assustado aí com o barulho. Ele está dando três tipos de números. Uma chave. Alguém perdeu uma chave aí com uma borboleta. Vou tentar que legal. Vou desvaziar meu bolso. Está cheio de tranqueira. Eu tenho que arrumar uma sacolinha. A gente tira esse lixo tudo do rio, gente. É. Depois a gente vai... Vou ver mais aqui. Agora vou começar aqui. Mostra aqui ó. Uma nova caçada aqui. Então eu estou usando essa máscara. Olha o fato. Estou usando essa máscara aqui porque se chegar a gente perto para conversar eu tenho a máscara. Por isso. Por isso. Eu acho que é ruim. Um pedaço de todos é uma tampa. Ele está marcando ferro ou não ferro? Eu tenho que arrumar um negócio melhor. Eu tenho que arrumar um negócio melhor porque ele escapa. Olha. Tem muita coisa que escapa. Isso aqui é um... Acho que é bijuteria. Mas é bonitinho, né? Tem que fazer um teste lá para ver. Um cordãozinho. Mas deve ser bijuteria. Está muito leve. 14, 19, 17. Estou misturado. Terra. O 17 para cima é ouro, mas... Pode ser, né? Uma tampa com o alumínio junto. Por isso que está dando isso aí, ó. Uma tampa com o alumínio junto. Uma tampa com o alumínio junto. Estou misturado, boa quanta é? Estou misturado. Estou misturada, por isso sim. Estou misturado! Por isso éroncente para ourofon. Estou misturada,to curta para saber. Olha aqui pessoal, um brinco Fazer o teste Já mudou para 64 Aí é tampinha 63 Olha Tampinha Tampinha Um pedacinho de alumínio, já dá a diferença O alumínio é o metal e o ferro Por isso que dá essa aglomeração Que bom numerozinho Mas deve ser alguma moeda Algum ar, alguma outra coisa É, saiu um bagulho aqui Uma chavinha, não sei o que é isso não Dois tipos de material Isso aqui Que atrapalha muito E um óculos Um óculos Vamos ver se esse óculos ficou bom É por causa que tem essas coisinhas de metal nele Por isso que Por isso que dá isso aí É o dois É o dois negócio Isso aqui é um brinco Uma pedrinha dentro É Podia achar os dois E esse aqui é um papel alumínio Acho 80 93 Já caiu Olha que lindo Não sentiu Eu já ia jogar fora Pensando que era folha Olha que coisa linda Isso aqui é de bambam Cheio de pedrinhas 75 75 era bom Se desce 75 direto 4 tipos de número Aqui Olha só Uma moeda Tudo num bolo só Outra moeda Outra moeda Se tem mais alguma coisa Outra Mas as moedas aqui não prestam Porque Olha aqui Não é balneário Aqui é troço antigo Olha aqui Outra O anel que você achou Aí você dá ele pra mim Tá Eu quero o outro Gostei Achei bonitinho Acho que por hoje é só Então vamos ver aqui O que nós encontramos hoje É que não presta No caso São óculos Tem marca aí? Será? Vamos lá Vamos lá pra ver De repente Ele marca Então é ó Muito lixo Porcaria Muito lixo Nós achamos muitas coisas Mas a natureza vai agradecer O rio vai agradecer Pelo tanto de lixo Que a gente tirou De dentro do rio Ó Tampa tudo enferrujada já Tem uma só Já tá criando terra Vamos ver se tem mais alguma coisa Aqui não Garfo Plata Pasta de dente Pasta de dente Uma lata vai enferrujada Um monte de tampinha de cerveja Olha aqui a tampa O pessoal abre a tampa Em vez de jogar aqui Joga lá dentro Então uma moeda Duas Um óculos Três Eu não sei nem Que se presta Alguma Acho que essa Seguia prestar E essa aqui Olha as moedas Não presta Só pra coleção Essa aqui Não achamos Nenhuma moeda Que sirva Aí achamos Essa chave Essa chave Esse negocinho aqui Que é um terço Rosário Eu não sei o nome disso Essa chavinha aqui Que eu achei bonitinha Esse troço Eu não sei se isso aqui é prata Tem que fazer um teste Tá achando meio pesadinho Um anelzinho Muito sem vergonha Aqui de Não é nada Esse aqui Um anzol Esse anzol aqui Com linha Três chumbadas Olha essa chumbada Com linha ainda Vou até arrancar Essa linha Três chumbadas Essa aqui é ali Isso aqui Eu não sei o que é Não faço a mínima ideia O que é isso Isso aqui eu acho Que é bijuteria Bonitinho Bijuteria Isso aqui tem que fazer um teste Tem que fazer um teste Muito bonito Esse brinco Esse brinco aqui Tem que ver se é ouro Porque tem o brinco Que é oco Eu já achei assim oco Eles fazem oco Esse negócio que eu achei muito bonito Esse anel Que a minha mulher gostou Vai ficar com ele E esse anel Que é um anel comum Acho que Não sei Acho que é níquel Então é pouca coisa Pessoal Mas a natureza agradece Um lugar muito bonito Quando vocês vêm aqui Vem pescar Outra hora Eu vou passar mais aparelho Aqui ainda Se inscreva no canal Lá E lasca o dedo no joinha É nóis Valeu Obrigado Obrigado Obrigado